Agora o Matias vai mostrar Por que que ele tá há 30 anos cantando 35 né Matias? 35 Vai mostrar agora, quer ver? Olha, presta atenção na garganta do homem Vamos lá, falso juramento, olha lá Quantas léguas me encontram Contro de ti Quanta dor eu sinto agora Do distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Do distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra matar essa grande saudade Se na vida tão louco te amei Como posso? Como posso ter felicidade? Sou igual as nuvens e o vento Que pra longe o tempo levou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou Nossas juras não foram cumpridas O destino nos separou E no trem da ausência eu sigo E não sei quando mais voltarei Se não posso ficar mais aqui Pra bem longe Pra bem longe amanhã partirei Hooray! 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 Hooray!